Fala, galera! 2018 chegando, RTF colando aqui junto com vocês o primeiro vídeo de 2018. Não vai ser um vídeo de tutorial, mas foi um dos assuntos mais pedidos em 2017, pediram também em 2016. Nós demoramos um pouquinho pra fazer, mas hoje vai rolar pra vocês como escolher uma academia. Segue aí! Então, galera, uma das perguntas, como eu falei, era como escolher uma boa academia e como escolher um bom professor. Como escolher um professor de luta. É um assunto do próximo vídeo, porque você quer saber disso aí, fica ligado. Às vezes, deixa o seu like nesse vídeo aqui. Escolher uma academia é muito fácil. Não é difícil escolher uma academia. Lembrando que nós vamos escolher a academia pela estrutura. Levando em consideração aonde ela fica, se fica perto do meu trabalho, ou da minha casa, ou da onde eu passo a maior parte do meu tempo, pra que venha a ser um deslocamento menor, breve, pra que eu possa ir e voltar com facilidade e sem ficar enforcando os treinos. Ah, mas a academia é longe, hoje tá frio, eu tô com fome, vou pra casa. Ah, a academia dá aquele caosinho, aquele migué, que acabou botando um pretexto pra fazer a academia e não ir na academia. Então, proximidade da sua academia com a sua casa. A estrutura da academia é interessante dependendo muito do que você quer fazer. Não significa que uma academia com uma boa estrutura venha a ter um bom funcionamento e bons profissionais. Mas, caso você queira ser só escolhendo a academia, estamos apenas escolhendo a academia, tem uma estrutura legal, um ambiente confortável, ser aclimatizado ou não, pra mim é indiferente. Eu, particularmente, não gosto de academia com ar-condicionado ligado. Se eu vou pra academia, eu vou pra suar, vou pra treinar mesmo, sem frescura. Agora, se você quer dizer, ah, eu quero aclimatização, ah, eu quero frescura, fica em casa, lê o ar-condicionado e assiste o Netflix lá e se divirta. Então, mas você quer treinar? Quer ter bons resultados? Vá lá, não é bom, não é gostoso. Você vai aprender a sentir prazer com o treino, com a atividade física e com o tempo. Mas, se você já não curte isso, então não adianta você procurar muitas coisas pra você se apegar pra inventar moda. Estrutura da academia, aparelhos bons, um visual bonito, bacana, se tem bastante recursos, ah, tem Karatê, tem Taekwondo, tem Judô, tem Muay Thai, tem Boxe, não obrigatoriamente sejam bons professores, mas a academia te oferecendo isso, vai te facilitar você se identificar com uma modalidade. De repente, você vai entrar numa academia, mas você não gosta de fazer musculação, como eu. Eu não curto muito a musculação, acho que é perceptível pela minha estrutura física. Ah, chega lá, tem aula de Taekwondo, pô, minha mamarei na aula de Taekwondo. Ah, pô, experimentei uma aula de capoeira hoje, experimentei uma aula de Boxe, me identifiquei muito com Boxe. Isso vai poder se apegar ao gosto da arte marcial, praticar o Boxe, praticar o Karatê. Mas se você, sei lá, gosta da Zumba Fit, do Thai Fit, você vai ter essa modalidade pra você experimentar e se identificar com ela. Então, essa é uma maneira muito fácil de você escolher uma academia. Você vai lá, se inscreve, faz um planinho de 30 dias em caráter experimental, dá uma rodada em todas as modalidades, caso você não tenha uma modalidade que você já se identifique, procura alguma coisa que te agrade. A academia não te agradou? Barbada. Como você fez um planinho de breve, 30 dias, já experimenta outra, que seja conveniente nesse seu meio de distâncias e proximidades. Vai lá, experimenta as modalidades, faz o que você quiser. Ah, pô, gostei da dinâmica daquele professor de Tai Chi Chuan. Gostei da dinâmica daquele professor de Zumba Fit. Vai lá e começa a atividade. Então, escolher uma academia é muito fácil. Basta você pegar uma estrutura, um ambiente conveniente, que feche com a logística do seu dia a dia. É beleza. Tenha bastante opções de treino? Fechou. Barbada. Só ir lá, se matricular e se divertir. Nada, nada é desculpa pra você não fazer seus treinos. Beleza, galera? Fica ligado que nós vamos falar sobre o assunto, sobre como escolher um professor de arte marcial. É um assunto bem mais delicado e bem mais completo. Não deixe também de nos seguir em todas as redes sociais, arroba canal RTF, arroba Trindade Oficial e todas as redes que estão aqui na barrinha aqui de baixo. Por hoje é só e até a próxima. Música Música We always liked it I'm prepared to eat With the body on stage